Corre, 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 porque este final de semana você tem ainda a oportunidade de usufruir de uma extensa programação do quarto salão de leitura de Niterói, que acontece aí no final de semana de 9 horas da manhã até as 22 horas. É uma série de atividades, todas ligadas ao livro e a leitura, com entrada franca, para todas as idades, e que você não pode perder. No caminho Niemeyer, centro de Niterói, ali juntinho do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Já em Itaboraí, a dica vai para a Fábrica de Sonhos, um projeto da Liga de Escolas de Samba de Itaboraí, com a Petrobras, que vai estar sendo lançado no domingo, às 14 horas, na rua Felipe Camarão, em Itaboraí. Esse projeto vai mexer com tudo ligado ao mundo do carnaval, e o nosso amigo Leandro Mesquita, presidente da Liga de Escolas de Samba de Itaboraí, merece os parabéns por ter conquistado mais esse presente para Itaboraí. Já em Maricá, nós teremos a Mostra de Cultura de Maricá, na Praça de Maricá, praça central mesmo. Teremos artes plásticas, poesia, música, literatura, cinema, todo tipo de manifestação cultural. No sábado e domingo, de 9 até as 21 horas. É claro que não precisa dizer que é tudo gratuito, porque a praça é do povo. Em São Gonçalo, a dica é para a exposição de carros antigos na área de recriação e lazer da Marinha, ali na Niterói Manília, na Ilha das Flores, que por si não é um lugar muito bonito. Todas essas atividades vão estar muito focadas no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi o dia 5 durante a semana que nós passamos. Então, teremos muitos eventos e atividades em todos esses locais, tratando da qualidade do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, de tudo aquilo que podemos fazer para tornar o planeta um lugar melhor, um lugar mais humanizado. E a nossa sugestão de leitura é o livro Asas que Tenho por Dentro, do escritor e poeta Naldo Velho, o niteróiense. É um livro bonito, um livro de conteúdo extremamente poético e lírico. Asas que Tenho por Dentro. Naldo Velho é a nossa dica de sugestão. Você pode encontrá-lo nas redes sociais e nas livrarias. Nós vamos ficando por aqui, desejando a você um excelente final de semana. E sempre lembrando que a arte, a cultura, os esportes, a leitura, tudo isso podem fazer a vida melhor e tornar o mundo melhor. Até a próxima. Fiquem com Deus.